estudos. Nós no Bloco trabalhámos para descer as propinas. A Iniciativa Liberal não só quer reverter esse processo, como quer pôr os estudantes a pagarem integralmente o custo do ensino e a ficarem endividados para o resto da vida. É o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos e é uma catástrofe. Fica muito cara, fica muito cara a Iniciativa Liberal para a geração mais jovem deste país. Ainda por cima, um país cujo maior déficit da sua economia é mesmo as qualificações e é por isso que é aí mesmo que nós devíamos apostar. Eu gostava muito de responder a esta questão da educação, mas não quero deixar acabar o debate sem falar do meu principal foco nesta campanha, que é o crescimento económico.